Para especial, a Polo VM foi dar a partida Agrupada os competidores, muito ligeira lá pela baliza Número 3, nós temos 4, Henrietta Larkiguel Depois na briga aqui por fora, Glory Granit Henrietta Larkiguel E aqui por fora, olhem só, a chegada foi bonita Henrietta Larkiguel, Glory Granit atropelava muito no final Acho que não deu ainda, mas Defendeu-se a Henrietta Larkiguel, vamos ver Obrigado